Pessoal, o vídeo de hoje é para responder uma pergunta bastante específica sobre a doença de peroni. Vou realizar o tratamento cirúrgico. Preciso colocar uma prótese peniana? Não. Existem critérios para isso. Para a gente definir se realmente será necessário se colocar a prótese ou não. Quais são os critérios? Eu diria que são sete, basicamente sete critérios. O primeiro deles é curvatura menor do que 60 graus ou, em alguns casos, menor do que 40 graus. Homens com menos de 65 anos, número dois. Porque depois de 65 anos a disfunção erétil começa a surgir com uma frequência maior, de uma maneira mais incisiva. E ter que reoperar depois de um tratamento de peroni para se instalar uma prótese pode ficar um pouco mais difícil. Placas com pouca calcificação. Então a placa, ela tem que ser uma placa que não tem muita calcificação, porque a incisão, a reconstrução geométrica dos copos cavernosos pode ser mais difícil nessa situação. Curvaturas simples, ou seja, curvatura apenas para um lado, não curvaturas complexas em dois ângulos ou formando aquele pescoço de ganso, ou então curvaturas para baixo, porque a curvatura para baixo acaba implicando uma dissecção maior da uretra, uma cirurgia maior que pode, por si só, trazer disfunção erétil mais importante também. É muito relevante, então, número seis, a realização do Doppler cavernoso com índice de resistividade, avaliação das artérias.